O céu do Brasil está cheio de novidades. Nos últimos anos, os brasileiros mudaram o seu jeito de viajar. E hoje estão voando cada vez mais. Por isso, o governo federal trabalha para que essa experiência fique ainda melhor. São mais de 10 bilhões de reais em investimentos para oferecer aeroportos modernos e eficientes. Diversas obras de mobilidade urbana que facilitam o acesso aos principais terminais também estão sendo realizadas. Como o Aeromóvel em Porto Alegre. E para você voar com tranquilidade, acesse aerofacil.gov.br. Lá você encontra dicas e orientações, além de aplicativos gratuitos para todos os passageiros. Até os de primeira viagem. Viu só? O brasileiro ganhou asas e o Brasil voa junto. Governo Federal.